Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva aqui no canal, o canal que vai representar você, o canal que vai representar o torcedor. Uma ótima sexta-feira com muita paz, saúde, prosperidade para todo mundo e um final de semana abençoado. Olha, Marcelo está de saída do Real Madrid. Será que é sonhar muito alto o torcedor do Fluminense, ele vindo para o tricolor? Será que é pensar muito alto? Será que o Marcelo tem vaga no futebol europeu? Será que ele ainda quer esse desejo? Ainda tem esse desejo? Ele que ganhou tudo no futebol europeu. Será que não é a hora de ele voltar para casa? Será que não é a hora de ele voltar para o futebol brasileiro até jogar como 10, como é o sonho dele voltar e ser meio campo? Não sei. Acho que a gente deveria pensar muito nisso. Ele que está de saída do Real Madrid. O Zidane tentou segurar ele algumas temporadas, mas o nível dele, Marcelo, de ser caiu muito. E o torcedor do Fluminense adora ele. Claro que o salário ele teria que abaixar. A gente sabe quanto ganha o Marcelo hoje no futebol europeu. Mas seria um sonho muito alto. Ele que é revelado pelo Fluminense. Saiu muito cedo para o Real Madrid. Fez a carreira no Real Madrid. Conquistou tudo no Real Madrid. Foi eleito várias vezes o melhor jogador do mundo na sua posição. Foi para a Copa do Mundo. Não foi tão bem. Mas quem foi nessas últimas Copas do Mundo? Ninguém, né? Então, tipo assim, não foi só culpa dele. Até eu olhar aqui rapidinho para dar uma confirmada. A idade dele, né? A idade do Marcelo para ver quantos anos ele tem. A gente sabe que o Thiago Silva está voando. 32 anos. 32 anos, se ele quiser, ele pode continuar na Europa. Tem tudo para continuar na Europa. Mas se ele vier para o Brasil, seria algo bem bacana. E um marketing gigantesco, né? A gente sabe que hoje o marketing em cima de grandes nomes seria impressionante. Então, será que é sonhar muito alto, torcedor? O Fluminense que vem fazendo uma grande campanha na fase de grupos da Libertadores. Tem cinco pontos. Jogou duas vezes fora de casa. Jogou contra o River Plate. E está invicto em primeiro lugar. O River ontem também empatou em 0x0 para o Santa Fé. E pelos critérios de desempate, o Fluminense está à frente. Então, será que é sonhar alto o Teoro Marcelo, torcedor, ou não? Deixe aí nos comentários. É super importante a sua participação aqui no canal de futebol. Que a gente traz tudo sobre futebol brasileiro. Tudo para deixar vocês bem informados de tudo que acontece no futebol brasileiro. Então, deixe aí seus comentários, deixe aí seus likes. E o que vocês acham do retorno do Marcelo para o Fluminense? Aceitariam? Não aceitariam? Deixe aí nos comentários que é super importante. Lembrando que o jogo do Fluminense agora é próximo domingo, né? É contra Português. O jogo de volta, valendo vaga aí para a final do campeonato Carioca. O Fluminense joga pelo empate. Empatou a primeira partida 0x0. E a gente vai fazer toda a cobertura. Domingo, 4 horas. A gente vai trazer todas as informações. E na próxima quarta-feira, em 9 horas, jogo importantíssimo aí contra o Santa Feira. Muito obrigado aí pela audiência, galera. Se inscreva no canal. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Vocês fazem o canal crescer. Sem vocês, o canal de futebol não estaria chegando a quase 7 mil inscritos. Porque vocês acreditaram no nosso projeto. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu!